Na semana 15 da LNF, o Biel do Foz deixou a defesa do Praia batendo cabeça e fez uma jogadaça, se liga! Ele jogou a bola pra ala e a marcação foi na dele, mas ele voltou pro meio e deixou a defesa perdidinha e depois dessa clareada ficou tudo aberto pro Murilo disparar pela ala direita sozinho. O Biel meteu a bola na frente e aí o Murilo só teve o trabalho de levar a bola e finalizar. A bola foi pra rede e essa linda jogada fez o Biel ficar com a conexão crona da semana 15 da Liga Nacional de Futsal.